Música Começou nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial PIS-PASEP 2018-2019. 22 milhões de brasileiros devem receber o benefício. Conforme o calendário, já podem fazer o saque os trabalhadores que nasceram no mês de julho. As pessoas que têm direito ao abono salarial são aquelas que trabalharam pelo menos um mês no ano passado com carteira assinada vinculada a uma empresa privada, que tenham registro no PIS há pelo menos cinco anos e que a média salarial do ano passado não seja superior a dois salários mínimos. Para servidores públicos, o calendário é semelhante. O valor varia entre R$ 80 e R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou em 2017. O recurso estará disponível até 28 de junho de 2019. O saque é feito com documento de identidade para quem vai na agência e para quem tem o cartão do cidadão e a senha, vai direto na máquina ou no lotérico ou correspondente e faz o saque utilizando o cartão e a senha. E tem uma facilidade a mais, que é para os clientes da Caixa, quem tem conta na Caixa, recebe o PIS creditado em conta. E quem não sacou o abono salarial anterior, 2017-2018, tem uma nova chance. O prazo foi prorrogado e o valor pode ser retirado até 28 de dezembro. Em caso de dúvidas sobre o PIS, é possível ligar para o 0800-726-0207 ou acessar o site e o aplicativo da Caixa. Já para funcionários públicos, o contato é o do Banco do Brasil, 0800-729-0001. Legenda Adriana Zanotto